Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin após a tempestade, o Bitcoin foi buscar a casa aqui dos 25 mil dólares em algumas corretoras, então o que a gente pode esperar? Eu peço desculpas pra vocês, eu tô agora sem luz aqui em casa, tá meio ruim, escura aqui a luz, então eu vou fazer sem a webcam mesmo, tá bom galera? Então sem enrolação, vou entrar direto aqui no vídeo, até porque meu notebook tá ficando aqui, tá sem bateria, eu esqueci de, não reparei nisso, tava sem luz. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora, depois dessa brutalidade que a gente viu no mercado, né? Muita coisa aconteceu, o STT aqui, ele perdeu o PEG também do 1 dólar, cara, que loucura, hein? Galera, na última análise que eu comentei pra vocês aí, né, que eu fiz, falei pra vocês, a média de 200 semanas, né, que tava em 27 mil dólares, pessoal, posicionei a hora de compras ali também, tá? Então comprei Bitcoin na região dos 27 mil e 200, tá? E nesse momento aqui eu tô, né, boa parte dessas posições aí, pessoal, eu tô botando, né, lucro aí no bolso, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com Bitcoin, tá? Tá um pouquinho ainda nebulosa as coisas aqui, tá? Apesar dos indicadores estarem mais bullish, eu vou botar, né, boa parte aqui dessas compras que eu fiz aí, tá? Eu comprei, fui comprando, né galera? Então é bom botar o lucro no bolso aqui, ficar um pouco mais tranquilo, e é isso que eu recomendo pra vocês também fazerem aí, tá? Pra gente aguardar um pouco mais, ter uma definição melhor do que vai acontecer, porque ainda não tá muito claro, tá bom? Então, nesses momentos de incerteza, a gente tem que sempre, né, proteger o nosso capital, é isso que eu conselho vocês ficarem, né, sempre fazendo aí no mercado pra não ter problemas, beleza? Então galera, a gente foi buscar essa casa aqui dos 25, aqui na Bitstamp, foi pra casa dos 25.400, tá? Mas algumas corretoras ficou na casa dos 26 aí, né? Então a análise que eu fiz no canal, a última análise eu falei pra vocês, a média dos 200, posicionei a ordem de compra ali, tá? E a gente, o Bitcoin foi buscar, passou inclusive aí, né, algumas corretoras dessas regiões, tá? Então acho que foi por dar de boa, né, de fazer acumular Bitcoin nessas regiões aí, tá? Onde eu entrei mais pesado, né? E... pra acumular mesmo pro médio prazo essa ideia, tá galera? Mas como aí, né, as compras foram do Bitcoin, foram, né, foram pressurrecendo, fui comprando aqui, tá? Eu preferi agora aqui botar um lucro no bolso pra poder garantir, né, e depois avaliar com calma aqui e fazer uma compra mais assertiva, tá? E isso que a gente vai ter que buscar aqui agora, fazer uma compra assertiva pro Bitcoin. Tá galera, então é o seguinte, ó, o que que eu fiz aqui agora? Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas, tá? É... regiões que eu tô vendendo aqui, ó, as regiões aqui nessa linha de tendência, tá? Tô aqui vendendo. É... não tá muito claro aqui ainda, a gente poderia formar, tá? Poderia formar aqui pro Bitcoin, começar a formar aqui o ombro, cabeça e ombro nessa região, é um invertido, né? Poderia isso acontecer. Como também, pessoal, isso aqui poderia ser primeiro o ombro também, tá? Então a gente poderia fazer um ombro, cabeça e ombro maior ainda, tá bom? Então, como a gente não sabe, galera, eu vou botar a louco no bolso, até porque a gente tá tendo aqui, ó, liquidações aí dos nossos amigos shorts aqui, então... começou a ter liquidações exatamente nessa região, nessa linha de tendência que eu mostrei pra você aqui agora. A gente puxou o gráfico certo, aqui, ó, tá? Então, se a gente puxar aqui, a gente pode ver que começou a ter liquidação nessas regiões aqui também, tá? Então, é com isso, galera, tá? Eu acabei fechando aqui boa parte de posições aqui, tá? Pra proteger o capital e vou avaliar com calma aí, nem que sejam, se eu tiver que comprar mais acima, o preço não tem problema nenhum, tá? Seria muito bom a semana fechar, a semana fechar acima aí dos 33 mil dólares, tá? 33, 32 mil e 500, 33 mil dólares, seria muito bom. Eu comentei sobre isso na última live que eu fiz aí do canal, então, se você não assistiu, link aqui em cima, tá bom? A bateria já vai acabar do computador aqui, pessoal, tá? Então, tem que ser muito rápido, faltam 13% de bateria. Então, vamos lá. Então, por isso que eu tô vendendo, pessoal, aqui, tá? Nessas regiões. Nessas regiões que eu comentei pra vocês aqui agora, então a gente pode formar esse ombro, cabeça e ombro nessas regiões aqui, tá? Que eu comentei pra vocês. Então, pra mim, aqui agora, retrações do Bitcoin, vou voltar aqui a acumular, tá? Dependendo, voltando a acumular quando a gente vai tendo aí liquidações dos longs, tá bom, pessoal? No curto prazo, aqui agora a gente não tem muita liquidação aqui, de acordo com a Highblock, tá? Não tem liquidação de longs aqui nessas regiões, tá? Tem mais liquidação de short acima até a região aqui dos 33, ó, pra cima aqui, 34. 33, 75 a gente tem liquidações de short, tá bom? Então, aqui o que aponta a Highblock Capital. E também aqui, na curto prazo da Binance, a gente pode ver que tem bastante liquidação, a gente tem um delta negativo aqui pra cima também, tá? Então, muito forte aqui, tem muita gente ainda posicionada em short, sendo que a gente viu isso aqui no mercado, né? A gente começou agora, inclusive, viu o nosso long short ratio aqui na casa de 1.1, tá? Então, tem chance, sim, de Bitcoin buscar essas regiões, tá, pessoal? Mas eu não vou aqui agora, eu vou proteger meu capital por enquanto aqui, ficar de olho um pouco mais atento e vou esperar um pouco mais de clareza aqui no mercado, tá bom? O que eu queria comentar pra vocês também, que até, inclusive, o Orca Sinais postou ontem aqui, tá? Deixa eu ver se eu achar a publicação. Minha bateria tá realmente acabando aqui, tá, pessoal? Então, o Orca Sinais publicou aqui, inclusive, esse cenário aqui do WeCoff, tá? O WeCoff aqui também, né? Que, mostrando aqui esse padrão, né? E eu fiz um vídeo no meu canal também sobre isso aqui, tá? Então, se você quiser assistir sobre esse cenário de WeCoff aqui, a gente tá aqui nessa região, seria essa pernadinha aqui, ó. Então, a gente poderia fazer uma fase de acumulação aqui, né? Acumulação do Bitcoin. E pra gente poder fazer uma compra mais assertiva, a gente tem que quebrar essa acumulação aqui. Seja, né, isso aqui pode virar um ombro, cabeça e ombro, pode virar, né, um padrão WeCoff. A gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo aqui há três meses atrás aqui no meu canal. Inclusive, falando aqui no vídeo, né, nessa região aqui, ó. Essa região que a gente poderia romper aqui a casa dos 30 mil dólares e buscar os 24, 25. Eu falei isso aqui nesse vídeo, três meses atrás, tá? Então, pessoal, então tá acontecendo esse cenário aqui, tá? Não é de se estranhar. É bom acumular, tá? É bom buscar acumulação aqui, na minha opinião, tá? Não esperar aí, algumas pessoas falando Bitcoin vai a, né, a 3 mil dólares, vai de novo pra 5 mil dólares. Cara, não espera isso. Vai acumulando, né? Acho que é uma boa pedida aí. E é acumulando e sempre com a cabeça, né, pensando num momento de vender. E depois, caso o Bitcoin rompe uma região importante e realmente dispare, a gente compre mais acima, né? Mas eu acho que é importante agora aproveitar essa oportunidade aí pra ir acumulando, comprando, tá? E quando o Bitcoin der a oportunidade de vender, a gente tá vendendo também, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. É um update super rápido pra vocês aí, tá? Voltando à luz aqui, eu vejo se faço um vídeo mais completo mais tarde. A dominância aqui não conseguiu romper. Não conseguiu romper essa linha aqui ainda, tá? Então, é importante a gente acompanhar também. Tá? Tô acompanhando aqui a dominância. E o SP500 aqui tá aí segurando bem, tá? Vamos ver como vai ser o fechamento da semana. Seria boa. A gente tem divergências aqui bullish pra SP500, tá? Divergências bullish pra SP500 e também pro Bitcoin, né? No RSI. Então, fiquem de olho nisso. Tá? E o InusDollar continua com essa divergência aqui ainda, tá? Então, a divergência tava assim antes. Ela tava aqui assim antes, tá? Eu só ajustei aqui. Ela continua com essa divergência ainda. Vamos acompanhar. Tá bom, pessoal? Ainda tá cedo pra dizer. Tô acumulando, né? Com o Bitcoin retrair mais, tô acumulando. Botei ordem de compra abaixo. E vou aguardar aí mais oportunidades e mais clareza no mercado. Então, se acalmem aí, né? Eu acho que é o momento de cuidar com as altcoins, principalmente, pessoal. Tome cuidado aí. Acho que agora é o momento de estar mais conservador aí no mercado. Beleza? Então, é isso. Um abraço. A gente se vê na próxima.